Oi gente, tudo bem meus amores? Hoje eu tô de volta com a resenha bem legal Eu tô com a máscara meio liso, desmaiado Desde o ano passado pra testar e gravar pra vocês Foi antes de eu viajar e era antes de eu viajar Mas não consegui gravar, eu tava com muitas escalas E eu não consegui gravar antes, então o que eu fiz? Eu deixei pra gravar agora Mas como eu gostei muito do resultado do meu liso desmaiado da Salon Line Resolvi trazer a resenha pra vocês Hoje eu vou falar dessa máscara O que é que ela promete? O hashtag meu liso desmaiado de Salon Line promete Um liso totalmente desmaiado Eles prometem uma hidratação intensa, tá? Para cabelos totalmente desmaiados e sem frizz Na composição desse produto Nós temos três componentes centrais Que faz toda a diferença no resultado dessa máscara, tá? Ela tem o Depantenol, que é um componente super hidratante Tem a creatina, gente, a creatina é totalmente reconstrutora E o colágeno O colágeno também é reconstrutor Então, essa máscara promete um liso desmaiado Mas a composição dela em si é mais reconstrutor Por quê? Porque um dia antes É exatamente um dia antes, tá? Eu fiz uma nutrição, uma humectação com óleo de coco Essa humectação, ela entrou na minha rotina capilar Era dia de humectar os fios E o meu óleo preferido é o óleo de coco, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz a minha nutrição normal Porque era o dia de nutrir os fios E aí, eu gravei para vocês Aí, no dia seguinte, eu tinha outro vídeo para gravar E como eu falei, já tem mais de uns cinco meses Que eu estou com essa máscara aqui E eu pensei, vou gravar Já tinha agendado Vou gravar hoje, independente do que eu fiz ontem Lembrando que para o cronograma capilar Está certinho Porque primeiro hidrata, depois nutre E depois faz a reconstrução Eu tinha nutrido E aí, eu fiz uma reconstrução Por quê? Essa máscara promete um liso desmaiado Ela dá esse liso desmaiado Se você tiver nutrição suficiente no seu cabelo, tá? Porque se não, ela pode dar aquele resultado de cabelo duro, tá bom? Às vezes a gente vai usar uma máscara A gente quer usar uma máscara tipo hidratante Já sabe que o cabelo precisa somente estar de qualquer jeito Pode tracar a hidratação que o cabelo vai aceitar Agora, se você vai testar uma máscara reconstrutora O seu cabelo tem que ter uma nutrição suficiente Porque senão ele não vai dar um bom resultado, entendeu? Então, o que acontece? Na minha humilde opinião, essa máscara é totalmente reconstrutora Porque a creatina, apesar de ser um dos últimos componentes dela Na fórmula Ela vem muito potente nesse tratamento E o colágeno também Toda máscara que tem colágeno e creatina juntos Ela é totalmente reconstrutora e bem consistente Não cai por nada Totalmente branquinha Então, cabelos loiros, cabelos pretos, ruivos Todo tipo de cabelo pode usar um creme branco Totalmente reconstrutora Porque ele é bem pesado, bem consistente E a fórmula diz que tem creatina e colágeno, tá? Então, é uma máscara que promete hidratação Mas por fim, dá uma reconstrução Resultado total, ela hidrata e reconstrói, tá? Uma máscara que entra nessas duas etapas do cronograma Eu fiz o uso dela Antes de aplicar ela Eu lavei o cabelo com o shampoo totalmente hidratante da Sage Esse daqui, ele fala que é uma ultra hidratação Porém, ele te entrega um resultado de total nutrição Porque ele é a base de óleo de macadamia, gente Então, ele é totalmente nutritivo Ele tem essa coloração Ele tem essa consistência E essa coloração totalmente branca e acentilada E o cheiro dele é de, simplesmente, óleo de macadamia Então, eu lavei o cabelo duas vezes com esse shampoo da Sage De óleo de macadamia E aí, depois, eu vim aplicando essa máscara Ela é bem consistente Super consistente Olha o tanto que ela demora pra cair Tá? Ela é bem grossinha Acabei de desembaraçar o cabelo dos dois lados Enluvar e fazer o tempo de pausa Eu vou deixar cinco minutos Então, meninas Eu fiz a aplicação dessa máscara E o meu resultado foi totalmente reconstitutor Foi esse resultado aqui, ó Meu cabelo ficou muito desmaiado Muito brilhoso Muito sedoso, tá? Não pesou Mas meu cabelo, ele é bem grosso Eu não sei dizer se essa máscara ficaria pesada No cabelo que é mais fino, tá? Mas se o seu cabelo é fino E você quer testar essa máscara Use ela apenas três minutos na pausa Porque aí ela não pesa O preço dela na minha cidade foi 13 reais Eu comprei no mercado Ela não é liberada Mas ela dá um resultado muito bom, tá? Dá pra encaixar aí E você fica satisfeito Porque ela dá uma hidratação e uma reconstrução Ela não só hidrata Ela hidrata e reconstrói Então se você for comprar pra testar Encaixa ela na sua reconstrução Gente, a gente fica por aqui, né mãe? Então manda beijinho lá Beijo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Não Deixa o sininho E clica no sininho E deixa o joinha E deixa o joinha Tchau 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 Tchau